Mais uma questão do Enem para a gente debater, para a gente saber como que se resolve. Nós vamos discutir essa questão a partir de agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Prazer imenso em estar aqui. Meu nome é Misael, sou professor de História. Nós estamos aqui para discutir, galera, mais uma questão do Enem. Bem, essa questão aí de número 27 do Enem de 2012, prova para públicos privados de liberdade. Cara, vamos só subir um pouco aqui a questão? Show de bola! Vamos olhar aqui direitinho, galera? O que a gente percebe aí ao bater o olho? Ao bater o olho, a gente percebe que tem uma imagem, tem uma figura, né? Só que essa figura que acontece, pelo fato dela ser única, nós já partimos do pressuposto que essa figura, ela deve ser lida, compreendida e interpretada logo de cara. Você não tem que comparar com nada. Por quê? Porque não tem outra figura, não tem outro texto, é só essa figura. Mas vamos ter a certeza do que nós temos que fazer? Vamos ler o Enunciado. Vamos lá! Olha só, o que o Enunciado diz? O desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Grama, com a Casa Grande, a Senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil. Então, a questão está querendo saber o que essa organização de espaço demonstrada na figura representa. Logo de cara, o que a gente percebe? Que se não fosse o texto, a gente nunca ia saber do que essa figura se trata, né? Porque a gente só percebe que tem umas casas aqui, né? Uns coqueirinhos, uma casa maior e outra menor, uma montanha atrás, né? E, cara, não foi a figura que falou para você o seguinte. Olha, gente, eu represento a fazenda de São Joaquim da Grama. Não foi a figura que falou isso para você. Foi o Enunciado que disse isso para você. Então, essa é a primeira lição que eu quero que vocês tenham em mente. Não é a figura que vai dizer para você o que ela representa. É sempre um texto, um enunciado que acompanha essa figura. Fora que essa figura também foi tirada do livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. O autor bastante conhecido aí da historiografia brasileira. Cara, então vamos voltar aqui. Você olha e percebe que, tipo assim, a figura é só uma figura, né? Quem falou por ela foi o Enunciado, que disse o seguinte, que essa figura representa a fazenda de São Joaquim da Grama. Eu dei uma pesquisadinha na internet e descobri que essa fazenda se localiza em Rio Claro, no Rio de Janeiro. E, cara, é isso. E o próprio Enunciado é quem falou. Olha, tem Casa Grande, tem Senzala, tem outros edifícios. Não foi o desenho que falou por si. Foi o Enunciado que falou isso, né? Então, partindo do que o Enunciado falou e olhando nas figuras, o que a gente pode perceber aí, o que a gente pode perceber logo de cara? Que a Casa Grande e a Senzala estão muito próximas um do outro, né? A Senzala não está longe. A Senzala, ela está muito próxima. Provavelmente, por razões estratégicas, né? Você precisa saber como estão os escravizados e escravizadas que se localizam nessas senzalas, né? Sobre a aula que a gente fala, que a gente descreve, né? A estrutura de um engenho, né? A gente vai estar deixando o link na descrição do vídeo para essa aula. Porque nessa aula, a gente fala sobre a estrutura do engenho. E a Casa Grande e a Senzala fazem parte dessa estrutura. Estão ligados? Estão ligadas? Então, é muito importante a gente ter a noção disso, né? Então, vamos logo para as alternativas. Enquanto eu fui falando aí, vamos ver se vocês adivinham qual é a resposta certa. Eu vou dar aí um minuto para vocês responderem. Vai lá. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Então, eu vou dar aí um minuto para vocês. Tepo, passamos de um minuto. Então vamos lá galera, vamos discutir as alternativas? Vamos lá. A gente vai partir da metodologia da eliminação. A gente vai eliminar as respostas erradas para a gente encontrar a resposta certa. Então primeiro, vamos retomar aqui. A questão ela quer saber o que a organização espacial demonstrada na figura representa. E o que você observa na figura? Você observa duas estruturas de um engenho, que é a casa grande e uma senzala. Certo? Então vamos lá para as alternativas. Letra A. Estratégia econômica e espacial para manter os escravos próximos do plantio. Cara, como a gente falou, né gente? Se você olhar na imagem, você vai ver que a senzala, ela está próxima da casa grande. Ela não está próxima do plantio de café ou da cana de açúcar ou o que quer que seja. Ela está próxima, a senzala está próxima da casa grande, né? Então com a senzala próxima da casa grande, justamente para que o senhor observe se os escravizados ou as escravizadas estão ali dentro, se não estão longe. Enfim, a senzala próxima da casa grande é justamente para o senhor ou a senhora observar os escravizados, para que os escravizados não fujam e etc. Então, a letra A, ela está errada por causa disso, né? Os escravizados, eles não estão próximos do seu plantio. Eles estão próximos da casa grande. Agora vamos para a letra B. Letra B. Tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravos fugidos. Cara, assim, com todo respeito, se um escravizado foge daí, ele dificilmente vai voltar. A menos que seja para libertar outros escravizados. Né? Mas, é muito difícil ele fazer isso sozinho. Né? Mas, cara, independente da interpretação que você tenha sobre esse assunto, essa não é uma conclusão que há como você chegar sozinho só observando a imagem. Porque o que acontece, o fato de você ter uma senzala perto da casa grande, não quer dizer que um senhor não vá ser roubado, não vá ser violado, enfim, não quer dizer que o senhor não vá sofrer uma violência. Você já tem registro de cronistas do século, se eu não me engano, do século 17, século 17 ou 18, né? Que já relatava casos de escravizados que se revoltavam contra os seus senhores, né? Mas, resumindo, não é uma imagem que vai resumir toda uma complexidade que é o cotidiano de um engenho. Então, é por isso que a letra B está errada, né? Vamos pular para a letra B. A letra B está errada, né? A gente falou que a letra B está certa. Vamos pular para a letra D. Olha só. Maneira de evitar o contato direto entre os escravos e seus senhores. Galera, olha só a distância da casa grande e olha só a distância... O espaço da senzala. Olha só a distância da casa grande em relação à senzala, melhor dizendo. Pô, pela distância, não dá para dizer que eles queriam evitar contato, né? Não, cara. Eles queriam... Era esse contato direto, né? O senhor precisava observar os seus escravizados dentro das senzalas, né, cara? Justamente para que os escravizados não fugissem, né? E aí, você tem essa necessidade de observação, né? Por isso, a distância curta da casa grande em relação à senzala. Letra E. Particularidade das fazendas de café das regiões sul e sudeste do país. Bom, eu só fiquei sabendo que essa fazenda se localiza em Rio Claro, Rio de Janeiro, porque eu pesquisei na internet. E convenhamos, gente. Na hora da prova, você não vai ter tempo de fazer pesquisa na internet, não, cara. Então, tipo assim, não tem como você tirar essa conclusão só olhando essa figura, entendeu? Porque é uma figura. Não é a figura que vai dizer para você isso. São sempre as alternativas. Então, é questão de você olhar e pensar. Pô, eu estou olhando a figura. Será que a resposta que eu estou vendo, será que a resposta que eu estou analisando, ela diz respeito diretamente à figura que eu estou observando? Dá para perceber que essa particularidade das fazendas não diz a respeito a essa figura diretamente. Por quê? Porque a figura só mostra uma casa grande e uma senzala. Ela não mostra as outras casas grandes. Ela não mostra as outras senzalas. Então, não tem como você saber como que é a estrutura das outras casas. Só tem como você saber dessa, né? Por isso que a letra E está errada, né? A resposta certa, galera, é a letra C. Forma de organização social. Perdão, vou repetir. Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. Né? Cara, assim, o fato de você ter uma casa grande e o fato de você ter uma senzala, já demonstra aí que havia uma organização social bem delimitada. senhores e senhoras escravizados domésticos e escravizadas domésticas de um lado e escravizados e escravizadas que trabalham na lavoura do outro. No caso, ficavam na senzala, né? Então, você tinha uma organização social que fomentou o patriarcalismo, né? Porque, pô, quem manda é o senhor. A casa grande é sempre do senhor. Enquanto a senzala é um cubículo. Né? E a miscigenação, galera. Por que miscigenação? Porque havia relação, né? Entre escravizados, né? Entre pobres. Às vezes, havia uma relação forçada entre o senhor e a escravizada, ou seja, estupros. Né? A gente discutiu sobre isso também, né? Na aula número 5. Certo? Só que a gente só vai deixar o link da aula 4, tá? Porque a aula 4 é a que fala diretamente, né? Da estrutura do engenho. Então, deu pra entender por que a resposta é a letra C? Primeiro, é você levar em conta que uma imagem, por si só, não diz tudo. Tem que ter alguma coisa, tem que ter um texto descrevendo essa imagem, né? É óbvio que você vai ter o seu ponto de vista sobre ela, né? Mas, sem a descrição da imagem, fica muito mais difícil de você entender o que a imagem quer representar pra você. Porque eu não posso olhar pra imagem e ter um ponto de vista. E a outra pessoa olhar pra mesma imagem e ter um outro ponto de vista. Né? Então, macete pras questões como essa, é entender, é ver quais das alternativas é que mais se aproxima da imagem, que nesse caso é uma só, né? O que facilitou bastante, né? Então, não tinha outra imagem pra você comparar. Tanto é que foi por causa disso que a gente eliminou, por exemplo, a alternativa E. A alternativa E. Porque se tivesse imagem 1, imagem texto 2, texto 3, ambos os três textos fossem imagens de fazendas, teria como você ter, tirar um parâmetro, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, deixe nos comentários aí o que você não entendeu. Se você gostou, curta o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, o link também vai estar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.